O coração é ouvido de vocês Então vamos começar com o hino Entra na minha casa Vamos, queridos O mais alto que eu pudei Só pra te ver Olhar para ti E já faço atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Eu vou tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minhas futuras Saio todas as feridas Me ensina a minha santidade Quero amar só muito a te ver Porque o Senhor e o meu bem amanhã Faz um milagre em mim Em mim Esse bem canta junto Como usa que eu Quero escolher O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E já faço atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a sua paz Eu vou tudo pra te seguir Vamos todos juntos, né, não? Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minhas futuras Serão todas as feridas Serão todas as feridas Me ensina a minha santidade E eu quero amar com minhas futuras Porque se eu não tem mais Eu sou milagre em mim 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 Eu sou milagre em mim